1.12, vamos ler alguns versículos, estamos no tema de Daniel e eu descer uma graça para nós ler alguns versículos desse capítulo de 1.12 de Atos, vamos lá Amém irmãos, Atos capítulo 12 diz assim E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar E matou a espada Tiago e mão de João E vendo que isto aguardaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro E era o amigo do Asmos E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados Para que os guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, ela se reunia Escute bem, a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer Estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias E os guardas, e antes da porta guardavam a prisão E eis que sobreveio o anjo do Senhor Resplandeceu uma luz na prisão Tocou em Pedro Tocou a Pedro Na inarga E despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhes da mãos A cadeias E disse o anjo Singe-te E abra tuas alpálicas E ele o fez assim Disse-lhe mais Lança as costas tua capa E segue-me E saindo segui-lhe E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo Mas cuidava o que havia Mas cuidava o que havia alguma visão Que havia alguma visão E quando passaram primeiro e na segunda guarda Chegaram a porta de ferro que dava a cidade O qual Leia abriu por si mesmo E tendo saído Percorreram uma rua E logo O anjo Apartou Dele Amém? Você já entendeu aqui nessa noite, né? Sim